Você pediu o Dicas de Casa de hoje, chega pra ensinar aí como tirar aquela gordurinha, aquela sujeira do azulejo, muitas vezes na cozinha ali a gente usa bastante gordura, acaba sujando, não só do azulejo, mas também do armário, do fogão. Eu tô com a Vivian aqui, que é influenciadora digital e é quem vai ensinar pra gente esses truquezinhos, né Vivian? Tem jeito, tem solução, porque ó coisa chata, você ficar esfregando ali, tentando tirar aquela gordura, né? Tem um jeito mais fácil. Tem jeito sim, de você deixar sua casa limpinha, com azulejo limpinha, sem gordura, sem usar armários, com uma diquinha muito fácil e rápida. Muitas vezes só o paninho com água e um sabão não resolve, né? Não resolve. Você fica gastando ali, muito tempo e não resolve, não sai a sujeira. Como a gente quer que fique bem limpinho, então eu vou dar essa diquinha pra vocês. Tô vendo aqui que já tem alguns produtos separados, o que a gente vai usar? Então a gente vai usar 100ml de vinagre de álcool, a gente vai precisar também de 100ml de álcool, duas colheres de bicarbonato de sódio e 50ml de detergente de coco. Isso aqui faz a mágica? Faz. Eu sempre digo, não pode faltar, a gente é bicarbonato, não pode faltar o vinagre de álcool na cozinha, o próprio álcool, né? Isso aqui é segredo pra quase tudo ali pra manter a casa limpa, né? Verdade. Como que a gente vai fazer então? Vai misturar tudo? Como que é? Então a gente vai fazer as medidas, a gente vai misturar tudo em uma vasilhinha e depois a gente vai adicionar essa misturinha toda no borrifador. Começando por onde? Como que a gente vai fazer? Pode já mostrar pra gente. Vou colocar aqui o álcool. Álcool que hoje em dia tá bem presente na casa de todo mundo até, né? Por conta dessa pandemia, é uma utilidade aí na cozinha também, na limpeza da casa. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Álcool líquido. Qual a medida que foi? 100ml de álcool. Aí 100ml de vinagre de álcool. 100% aí. Se tiver um copinho desse com medidor, melhor ainda, né? Melhor ainda, pra ajudar, né? Pra facilitar. Vou colocar aqui. Vou adicionar agora 50ml de detergente de coco. Se não tiver o de coco, pode ser um outro detergente? Pode ser um neutro. O neutro é melhor ainda. E agora a gente vai adicionar duas colheres de bicarbonato de sódio. E a gente vê que já borbulha, né? Por isso é importante a gente fazer em uma vasilha separada. Uma vasilha maior. Isso, antes de colocar, adicionar no borrifador. Aí mistura tudo, vai dar esse efeito aqui. Esse efeito aqui, você vai esperar um pouquinho, né? Com a ajuda do funil, a gente vai colocar essa misturinha aqui nesse borrifador. Esse efeito é normal, viu, gente? É o bicarbonato, com contato ali com os outros produtos de borbulha, mas não tem risco nenhum, né? Pode ver que a espuma já tá... Já tá baixando aqui. Já tá baixando aqui. Baixou, a gente vai colocar então no borrifador pra ficar mais fácil. Aí você vai precisar... Se a parede estiver muito suja, você utiliza uma esponjinha e depois você vem com um paninho tirando o excesso. Como a minha parede eu já mantenho, já faço a manutenção de uma a duas vezes por semana, então ela não tá muito suja, então eu vou usar só um paninho úmido mesmo pra poder tá tirando o excesso do produto. Isso é importante, essa manutenção, porque a gente vê que sua cozinha tá impecável, né? Mesmo que não tenha tanta gordura ali, já faz a limpeza. Outra coisa, acabei de fritar, por exemplo, um peixe que espirra ali, já é importante eu passar essa misturinha na hora, fica mais fácil de sair? Fica, fica mais fácil. E essa misturinha aqui também, você pode usar ela pra limpar seus armários, sua geladeira, você pode também tá adicionando ela até pra poder tá lavando a sua casa. Uma superfície lisa ali, já vai poder retirar essa gordura, essa sujeira. Já dá pra gente colocar no borrifador? Já dá, tá vendo que a espuma já abaixou. A gente vai adicionar aqui. O funil ajuda a não fazer bagunça, né? A não desperdiçar. A não desperdiçar nada. Agora é só aplicar, bora lá. Inclusive a gente escolheu um lugar aqui pra aplicar o produto pra você de casa ver, que é bem pertinho aqui do fogão, onde tem toda aquela sujeira, aquela trabalheira da comida, aqui não tem coifa. E a dela aqui, a gente vê que tá perfeito, tá limpinho ainda. Ela vai aplicar só pra mostrar pra gente a forma correta. Como que é, Vivian? Olha, aqui dá pra ver algumas manchinhas, porque ontem eu fiz um bife. Isso, tem uns pontinhos ali, não sei se na câmera vai dar pra enxergar, mas tem uns pontinhos de gordura. Você vai passar esse aqui e vai vir com um paninho, tirando a sujeirinha da gordura. Nem precisa muita força. Nem precisa muita força, por quê? Porque minha parede sempre eu tô mantendo ela limpinha. Lembrando, se tiver muita gordura, pode usar uma esponja, né? Pode. Você pega uma gordura bem grudenta ali. Você usa a esponja, a esburrifa, a misturinha, usa uma esponjinha e depois você vem com paninho. Uma esponja do lado fofo, tomando cuidado pra não passar nada áspero aí, pra não riscar, né? Aham, e além de você deixar seu piso limpinho, olha o brilho que dá. E fica brilhando mesmo, o álcool proporciona esse brilho também, né? Depois disso, precisa passar água, alguma coisa ou não? Não. Finaliza assim. Só tirar o excesso com paninho úmido. Pra quem não tem o borrifador, vocês podem estar usando também só com paninho. Eu já tirei aqui, ó, pra vocês verem. Vocês podem molhar aqui, ó, o paninho e tá aplicando o produto. Não tem problema, o borrifador é só pra ajudar. Só pra ajudar. Agora, o rejunte, essa misturinha também ajuda a limpar? Ajuda a limpar o rejunte. Uma forma também é ir com escovinha, né? A gente pode usar escovinha de dente pra limpar o rejunte, fica mais fácil, por ser um lugar áspero, né? A gente, inclusive, já deu essa dica aqui no Dicas de Caso. O rejunte, tendo uma escovinha de dente ali, que você não vai usar, né? Mas, própria pra isso, você passa ali no rejunte, que resolve também com misturinha. Do lado aqui, a gente tem armário, tem também geladeira. Pode passar, não mancha, não vai amarelar, tem perigo? Não vai amarelar, pode passar tranquilo. E vai limpar da mesma forma? Vai limpar da mesma forma. Agora, às vezes, quem não gosta do cheirinho do vinagre, depois, pra finalizar, pode passar um produtinho mais cheiroso? Não fica cheirinho. Não fica? Não fica, evapora o cheirinho. Ou seja, a cozinha vai ficar limpa, vai ficar cheirosa também, porque não vai ter o cheiro forte do vinagre ali, do álcool. Isso. E fica tudo certo, essa foi a nossa dica, né, Vivian? Isso mesmo. Dica pra limpar o azulejo, pra limpar o armário. Lembrando, pode ser usado também no banheiro, em outras áreas ali da casa, sem problema. Pode, pode estar usando na lavagem do seu piso, da sua casa. Não tem problema. Não tem problema. Do piso, como que eu faço? Eu jogo ali no balde, com uma quantidade maior? Coloco no balde, né, com mais, com um pouco de água, e você pode usar, pra poder estar limpando a sua casa. Posso usar uma quantidade maior, só dobrar a medida ali? Só dobrar a medida dele, pode estar usando. Perfeito, Vivian, muito obrigada pelas dicas, e eu volto com você aí, que eu tenho certeza que adorou essa diquinha, esse truque, pra manter a casa limpinha ali, sem gordura, sem sujeira, é só se jogar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho